E pra montar um quarto lindo pro seu bebê, a Baby Shop tem todo o know-how. Todos os móveis dentro dos padrões de segurança, qualidade pra você, o acabamento, toda a linha de decoração e preço especial em seis parcelas. Por exemplo, esse berço balanço, com as rodinhas ele fica fixo, tá certo Sueli? Certo. A grade móvel, o colchão vai sair por quanto? Seis de setenta e quatro. Ou então a vista, quatrocentos e doze reais, um preço mais que especial. E tem peças maravilhosas pra você que aprecia. Aqui, peças de bom gosto, Baby Shop é uma ótima opção pra você. Rua Cotovia, 516, esquina com H e volta em Moema. O telefone? 5049-0158. Baby Shop.